A presidência nos teve o parágrafo primeiro do artigo 132 de meta interno, descanso a leitura da ata reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar em receber, discutir e votar a proposição da comissão e a discutir e votar a parecer de redação final. Passe a primeira fase da dica e compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. A presidência avoca para si os projetos de lei 18 de 2015 de autoria do deputado Wilson Batista, 5.63 também de 2015, deputado Rosângela Reis, 4.813, 2017, deputado Amarília Campos e 826, 2019, do deputado Alencada Silveira. E, dessa forma, opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão parecida, a redação final, em certa discussão e votação, os deputados que a prova pensa como se encontra estão aprovados. Os projetos a seguir, para a segunda parte da hora do dia, que compreende a discussão e votação das proposições que dispensam a expressão do plenário. Desiguindo o relator, o iluso deputado Ulisses Gomes, para que proceda a relatoria dos projetos de lei 5.134, 5.303 de 2018, 4.5.546 de 2018, como também 603 de 2019. Indagro, relator, se está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra, o relator, deputado Ulisses Gomes. O deputado, ele pediu o... O senhor deseja mesmo? O requerimento, o senhor mantém? O senhor mantém o requerimento? O senhor mantém o requerimento? O senhor lê todos os projetos e colocar em votação, cada um de sua vez, ao final... O seu pedido, eu vou manter, vou manter, deputado. Eu vou pedir o mesmo, a vossa excelência, está? Então, pronto. Senhor presidente, eu opino por dar as proposições à redação final, em conformidade com a aprovação pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, o parecer da ação final, em certa discussão, em votação, o parecer da ação final, os deputados que aparecem como se encontram, está aprovado. Os projetos de lei 688-2019, como também 767, 838 e 973, também de 2019, indicamos a relatoria, deputado doutor Luiz Batista, indagos, se o mesmo está em condição de emitir o seu parecer. Pois não, senhor presidente. Uma palavra ao relator. Opino por dar a proposição à redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, o parecer da ação final, em certa discussão, em votação, o parecer da ação final, os deputados que aparecem como se encontram, está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece aos deputados Luiz Gomes e doutor Luiz Batista. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a votação da arte, encerra os nossos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.